Que nós começamos este mandato com uma determinação de a gente aproveitar cada minuto do nosso tempo. Então o ano está terminando com o maior investimento da história do nosso Estado. Esse ano de 2023 são 3 bilhões e 500 milhões de reais de investimento em infraestrutura. Isso, uma parte disso, 20 a 25% disso é repasso direto para os municípios. O Estado conseguiu se organizar e a gente consegue então colaborar e ajudar para que a gente possa dar o espaço que nós estamos dando hoje. Em cada município presente aqui, na história de vocês lá, em nenhum momento a gente teve tanto investimento e tanta obra como nós temos neste momento, em cada um dos 78 municípios do Estado do Instituto Santo. Em nenhum momento, nós temos tanto investimento como a gente tem neste momento. Então, isso é fruto dessa parceria que a gente tem. Primeiro, agradecer essa parceria, reafirmar que o ano 24 vai continuar nessa mesma caminhada, trabalhando desde o dia 1º de janeiro. Primeiro, agradecer essa parceria.